Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo. A reapresentação é na segunda-feira para dar início à preparação para enfrentar o Botafogo no jogo derradeiro do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, movimentações nos bastidores seguem acontecendo para a temporada de 2024. Abel Braga confirma que caso Roberto Melo vença a eleição, ele irá trabalhar no Internacional como coordenador técnico. O mercado de transferências também se movimenta. Maurício recebe sondagens de clubes da Europa e da Major League Soccer. E Gabriel dá uma entrevista um tanto quanto misteriosa, dando a entender que pode sair do Inter no final da temporada. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 3 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Vamos começar falando sobre o dia que foi de folga para os jogadores. E o Eduardo Cudê, na entrevista coletiva pós-vitória contra o Corinthians, já havia dito que os atletas teriam folga neste domingo, um descanso, também pelo fato deles terem vencido o jogo contra o Corinthians, deles terem cumprido com o objetivo e, de alguma forma, estão sendo presenteados com esse dia de descanso do domingo. Na segunda-feira, agora pela manhã, a equipe volta a treinar no CT Parque Gigante. Serão dois treinos que finalizam a temporada, antes do jogo contra o Botafogo, nessa quarta, pelo Campeonato Brasileiro, o jogo da última rodada do Brasileirão. Inclusive, a gente vê no ambiente do bastidor do Internacional uma mobilização para esse jogo, porque o Inter mira qual o objetivo? Uma sequência de vitórias na reta final da temporada. O Cudê tem falado muito, e a gente viu isso, por exemplo, no vídeo dos bastidores da vitória sobre a equipe do Corinthians, o Cudê falando em se acostumar a ganhar. O Cudê falando que o ser humano no esporte é um animal de costumes e o Inter precisa se acostumar a ganhar jogos para pegar esse gosto pensando na próxima temporada, mostrar aquilo que pode fazer pensando na próxima temporada e nisso que o Cudê vem trabalhando ao longo dos últimos dias, junto também ao grupo de jogadores. Para o jogo contra o Botafogo, o Inter vai ter o retorno do Pedro Henrique, nenhum desfalque mais fundamental. A tendência é de força máxima para encarar o Botafogo e finalizar a temporada junto de seu torcedor neste meio de semana. Avançando na pauta, o Inter folgou, mas fora de campo, muitas coisas seguem acontecendo, bastidores de eleição, movimentações do mercado da bola. E uma delas envolve a confirmação, por parte do próprio Abel Braga, de que ele irá trabalhar no Internacional, caso Roberto Melo seja eleito presidente do clube. Melo, e a gente já havia trazido isso aqui, está acertado com Abel Braga para, caso ele seja eleito, Abel Braga ser o coordenador técnico do Internacional. Um cara para ser também o braço direito do treinador, um supervisor do treinador, um cara que faz esse apoio de vestiário, de elo junto ao grupo diretivo. Abel Braga é esse cara na ideia de Roberto Melo, caso ele seja eleito presidente. E agora o próprio Abel Braga está confirmando nos bastidores que existe esse acerto. Antes ele evitava isso em função do seu contrato com o Vasco da Gama. Ele é coordenador técnico no Vasco da Gama, mas agora ele já confirma. Se Roberto Melo for eleito, ele, Abel Braga, irá trabalhar no Internacional ao longo da próxima temporada. Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal, também falando sobre eleições, mas falando sobre a tentativa de aproximação que vai acontecer de Alessandro Barcelos com o Delcir Sonda, caso Barcelos seja reeleito. Ele falou sobre esta ideia antes do jogo contra o Corinthians, em entrevista concedida no hotel da concentração colorada. Barcelos falou que a ideia é também se aproximar de Sonda e abrir as portas para Delcir Sonda, caso Sonda queira investir, por exemplo, no CT de Guaíba. Eu trago detalhes e informações de bastidores sobre esse processo nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber o que Barcelos pensa em relação a um apoio de Sonda e também a fala do Barcelos dizendo que coloca Elosmar Maggi à disposição e vai tentar aproximar Elosmar da nova gestão do Internacional, caso ele, Barcelos, não seja reeleito. Vamos falar agora de mercado da bola, tá? Eu vou trazer duas informações aqui. Uma delas é uma entrevista de Gabriel na Zona Mista, lá da Neoquímica Arena, depois do jogo contra o Corinthians. E uma entrevista que me deixou com a pulga atrás da orelha ou colocou uma pulguinha em relação à permanência de Gabriel para a próxima temporada. Só para vocês lembrarem, o Gabriel tinha contrato com o Inter até o final deste ano de 2023. E o Inter renovou o contrato com o Gabriel, tá? O Inter ampliou o contrato por mais de duas temporadas com o Gabriel, agora no mês de outubro. E aí, na Zona Mista, o Gabriel foi perguntado por repórteres de São Paulo de uma possibilidade de ele retornar ao Corinthians. Ele que foi muito identificado com o Corinthians, inclusive. E a resposta do Gabriel foi a seguinte, abre aspas, decupagem do pessoal do Revista Colorado. Difícil a gente falar. É final de temporada. Algumas coisas podem acontecer, mas a gente não sabe como é o dia de amanhã. Tenho um contrato, estou feliz, e vamos ver como vai ser daqui para frente. Não é o discurso de alguém que teve o seu contrato renovado há pouco tempo e não está no mercado e está pretendendo ficar no Internacional. Foi uma resposta, eu diria, no mínimo, aberta a uma saída, para não dizer indicando uma possibilidade de saída. É final de temporada, algumas coisas podem acontecer, mas a gente não sabe como é o dia de amanhã. uma fala um pouco interessante, vamos lá, um pouco misteriosa, curiosa do Gabriel na zona mista lá da Neon Química Arena. Depois ele fala sobre o Corinthians, é um clube que ele tem identificação, ele diz emoção muito grande, lugar que eu tenho um carinho enorme, lugar que me respeita. A melhor coisa para o atleta é ser respeitado, quando você vem como adversário. Isso não tem preço, está na história, está gravado. Um carinho que ele tem com o Corinthians e que a gente sabia disso, foi capitão do Corinthians em determinado momento, o Gabriel era uma das lideranças do elenco do Corinthians. E é uma das lideranças do elenco do Internacional. Não jogou muito ao longo dessa temporada, teve recuperação da lesão e depois virou reserva do Johnny com o Eduardo Cudê, mas parece estar indicando que pode sair, e até pelo processo de reserva que ele está tendo, ele pode querer sair para jogar. Vamos ficar de olho em relação ao Gabriel para ver o que pode acontecer com esse jogador. Por último, o André Cury, empresário do Maurício, está confirmando que o Meia teve duas propostas ao longo dos últimos dias. Uma proposta do futebol europeu e uma proposta da Major League Soccer. O empresário, entretanto, não revelou quais são os valores dessas propostas, mas a gente sabe quanto o Inter quer para negociar o Maurício, que é algo em torno de 8 milhões de euros da sua parte internacional, que é 50% dos direitos econômicos, sendo que André Cury e o Maurício possuem o controle de 30% aproximadamente. Então, eles podem repassar também o valor para o Internacional caso seja de interesse deles uma venda. A questão é qual clube da Europa fez essa proposta e se é uma proposta que agrada, por exemplo, o Maurício. Mas, nos bastidores, cada vez mais se sabe que a possibilidade do Maurício jogar toda a temporada de 2024 no Inter é muito pequena. E até por isso, o Inter se prepara no mercado, busca, por exemplo, a contratação do Gustavo Scarpa, porque sabe que existe a chance e ela é grande do Maurício não ficar para o ano de 2024. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesse fim de semana a gente teve muitos jogos, mas vamos passar aqui já algumas odds do meio de semana, porque na quarta-feira tem rodada cheia do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Inter e Botafogo. O Inter é favorito. Odde 2.16, empate 3.25, que o Botafogo está pagando 3.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri